Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo e Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Ótimo, o pessoal chegando aí agora. Perfeito, 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 maravilha. E Bruna, tudo bem, Bruna e Luísa? Bruna entrando aí com a gente, tudo bem? Beleza. Da Nayara aí também, Daniel, Daia Belo. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão aí. Beleza? Ótimo. Estou lendo só os comentários de vocês aqui enquanto a gente começa. Maravilha. E, Adriana, tudo bem? Chegou, chegou, perfeito, maravilha. Ótimo. Muito bom, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí a mais uma live diária. O que acontece é o seguinte, né? A gente sabe que... Bem, eu sei, pelo menos por experiência, que... Miseravelmente, miseravelmente... Nem... 10%, sei lá, 5% das pessoas que ouvem as coisas que a gente fala aqui, que eu falo aqui na live, ou que seguem aqui constantemente o nosso projeto aqui, o nosso empreendimento no Instagram, no Facebook, etc. Vão colocar as coisas em prática, né? Vão colocar as coisas em prática. Isso é muito comum, é absolutamente comum hoje em dia, né? Quer dizer, a gente vai num curso, a gente vai num... A gente se inscreve no workshop, a gente vai num curso, a gente entra na faculdade, a gente ouve o conselho de pai e de mãe, a gente até sabe que tem que mudar, sabe que tem que melhorar, mas a coisa não engrena, né? A gente não consegue botar em prática aquelas coisas que a gente ouve, a gente não consegue mudar, realizar em uma mudança que a gente sabia que tinha que realizar. E aqui tá um ponto, isso tudo acontece, né? Isso não é que, ah, sempre foi assim, ah, isso muda, né? Em geral, isso muda. Existem momentos históricos da humanidade em que as pessoas ouvem as coisas e põem em prática, executam com muito mais facilidade, executam com muito mais agilidade. Existem outros momentos da história humana que a execução, né? Ou seja, do planejamento até a ação, do planejamento até a execução, vai um braço, vai um rim, vai um fígado. As pessoas, muitos de nós não conseguimos planejar e é em geral aí que a gente se frustra. Por quê? Porque a gente vive num mundo de planejamento, a gente até consegue planejar bastante as coisas, né? Quer dizer, ah, eu quero botar a minha casa em ordem, né? Eu quero organizar a minha casa. Você tá planejando, mentalmente você tá planejando. Aí você fala o seguinte, não, 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 tem que tirar da cabeça e botar no papel. Porra, botar no papel é igual a botar na cabeça, porque no final de contas não serve pra nada. Quer dizer, se você botar na cabeça ou tá no papel, dá no mesmo. O que tem que acontecer aí pra realidade, ou seja, é tirar do papel e botar na realidade, tirar da cabeça e botar na realidade, que tá o pulo do gato, que tá a estratégia, que tá o segredo de você conseguir olhar pra tua vida e falar olha, essa aqui é uma vida que tem substância, que tem sentido, é uma vida aqui que tem um certo peso. É uma vida de realizações, não é verdade? Então, o próprio Fernando Pessoa lá no seu poema Tabacaria falou assim, ah, quantos mil gênios se concebem gênios ali na sua própria ideia? Essa é a verdade, você tem mil gênios nas suas próprias ideias, nos seus próprios pensamentos. No entanto, quantas dessas ideias vêm à luz? Quantas dessas ideias, de fato, aparecem na realidade? Quantas pessoas conseguem executar? A gente sempre escuta alguém falar assim, ah, esse negócio do Uber aí, eu tive essa ideia muito antes desse negócio. Porra, eu tive a ideia de fazer um aplicativo pra conectar os carros e os passageiros, né? E os motoristas e oferecer um serviço. Eu sei, meu filho, você teve a ideia, mas foi a empresa lá que fez. Hoje em dia é uma empresa multibilionária, porque é exatamente esse o valor, o valor do pensamento, esse switch, né? Esse gap entre o planejamento e a ação é o que tem mais valor no mundo. Essa capacidade de realizar é o que dá valor às coisas. Quer dizer, você ser uma agência criativa só e não conseguir produzir o conteúdo, não conseguir produzir o material, de fato, que vai ser utilizado, que vai ter substância. Olha, a verdade é verdade, a verdade é que isso aí todo mundo faz. Todo mundo acorda até... Tem uma ideia um certo dia, né? Uma certa manhã aparece com uma certa ideia, com uma certa motivação. E pode ser qualquer uma. A ideia de emagrecer, pode ser a ideia de ser uma pessoa melhor, pode ser a ideia de se matricular num curso superior, pode ser a ideia de estudar pra um concurso público. Bem, isso vai acontecer com todos nós. Todos nós temos uma ideia na cabeça que nunca vem à luz. E aqui que tá o pulo do gato. Por que essa ideia não vem à luz, muitas vezes? É porque a gente tá hoje vivendo uma geração soft, né? Uma geração super soft. É uma geração que não tá acostumada com nenhum tipo de intempéria. É uma geração que não tá acostumada com nenhum tipo de contrariedade, com nenhum tipo de incômodo. É uma geração... É a geração da roupa 100% algodão. É a geração da roupa que tem anestesia pra arrancar dente. É a geração da roupa que tem lente de correção, porque não pode ficar com o olhinho, né? Assim, um pouco, né? Frisado pra poder ler o que tá na sua frente. É a geração do micro-ondas. É a geração, óbvio, a nossa geração é a geração dos múltiplos, múltiplos confortos, né? A geração de múltiplos confortos. Bem, essa é a geração que a gente vive, que a gente nasceu. Isso é onde a gente tá instalado, né? Isso é onde a gente está instalado. E é assim mesmo. Não dá pra se revoltar contra a estrutura do mundo, contra a estrutura sociológica do nosso tempo. Não dá. O que dá pra gente ser esperto. Uma vez que a gente mapeou o quê? A gente mapeou o quê? É justamente esse mar, esse manancial de conforto, essas múltiplas oportunidades de você estar instalado no conforto que faz com que a gente não saia do planejamento à ação. Por quê? Porque quando a gente tá planejando, preste atenção, quando a gente tá só planejando, a gente está confortavelmente encastelado, a gente tá confortavelmente no castelo da nossa própria cabeça, a gente tá seguro. Veja bem, quando a gente tá só planejando, é um lugar de máximo conforto. A gente não tem um desafio absurdo. Quer dizer, a gente tá ali confortavelmente fazendo carinho dentro do nosso próprio ego, tá fazendo carinho dentro das nossas próprias ideias. A gente não tá colocando no campo de batalha o nosso planejamento. A gente não está se confrontando. Ou seja, a gente não tem um incômodo verdadeiro, não tem um incômodo específico. A gente não está se colocando à prova. Quando a gente vai executar algo, ou seja, quando a gente tira um planejamento, uma ideia da cachola e coloca na realidade do mundo, o que acontece? A gente, naturalmente, a gente necessariamente está se expondo ao incômodo. A gente está se expondo ao risco. Quando a gente tem uma ideia de organizar a casa, a gente começa a organizar a casa, pra começar, a gente vai começar a suar, a gente se incomoda porque tem que ficar levando sacola de lixo, não é verdade? Quer dizer, organizar uma gaveta, organizar uma gaveta de uma escrivão é das coisas mais incômodas que existem. Por quê? Porque você tem quatro gavetas ali. Você nunca vai imaginar que você vai tirar cinco sacolas de lixo de quatro gavetas, porque, porra, você não imagina que caibam. Caiba tanto lixo ali dentro. Quando você começa a executar aquilo que estava só na tua cabeça, você começa a se incomodar. Não é verdade? Você se incomoda. E como você aprendeu isso, como a gente não tolera incômodo, não tolera nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de incômodo físico, os planejamentos, em geral, ficam lá no campo das ideias, ficam no campo dos planejamentos só. Dificilmente eles vão à ação. Eles são executados. Então, é por isso. Isso é uma das grandes explicações pelas quais a gente vive frustrado. A gente não executa, a gente não realiza. As pessoas não realizam, não executam as coisas. É claro, é verdade. Quer dizer, a ideia de ser magro, por exemplo, a ideia de ser forte, é maravilhosa. Porra, quem não quer ser magro? Aí vem o pessoal e fala eu quero ser gordo. Não quer nada. Você quer ser magro. Se eu pudesse escolher quero ser gordo ou quero ser magro. Sem esforço, você escolheria ser magro. Isso é evidente, né? Quer dizer, pra todo mundo é assim, né? Não pode vir com ideologia, mas a verdade é essa. O que acontece é o seguinte, porra, a ideia de ser magro é maravilhosa, né? Ó, quero ser magro, quero ser forte. Agora, ficar sem comer custa, ficar sem comer câncer. É claro, dói. Quer dizer, do planejamento à ação tem um processo, tem um caminho de dor ali, tem um caminho de incômodo, tem um caminho, né, de você sair ali do teu encastelamento cerebral, do teu encastelamento das tuas ideias. E isso incomoda demais. Então, quando, né, a gente olha pra nossa vida e sabe que a gente tem boas ideias, a gente tem ideias, né, a gente tem bons projetos, bons planejamentos, a gente vê que a gente não está executando, a gente tem que ser esperto e tomar a dianteira desse processo todo e se autoimpedir, colocar na própria vida voluntariamente alguns incômodos. A maior parte das pessoas que olha pra sua vida e vê que são pessoas inteligentes, são pessoas que têm boas ideias, são pessoas que planejam bem, mas falharam na execução, ou seja, não tiraram do papel, não tiraram da ideia algumas ações, pode ver que são pessoas que, em geral, não toleram incômodo, são pessoas que não toleram incômodo físico, são pessoas que não conseguem fazer nada pra se vencer. Então, o que essas pessoas precisam fazer? As pessoas precisam colocar voluntariamente, voluntariamente, um incômodo na sua vida. Eu sei que parece uma coisa absolutamente esquisita, estranha, não é verdade? Quer dizer, porra, como assim colocar incômodo na minha vida voluntariamente? Porra, o segredo da vida não é evitar o incômodo? Claro que não, criatura, o segredo da vida não é evitar o incômodo, o segredo da vida não é esse. Para começar, que não tem um segredo, mas o segredo da vida não é evitar o incômodo. Pelo contrário, veja bem, como a gente estava falando na live de ontem, na verdade, existem sinais que a gente pode mudar na natureza mesmo da coisa. Ou seja, é possível, como a gente estava falando ontem, viver alegremente triste? É óbvio que é possível fazer isso. Do mesmo jeito, é possível valorizar o incômodo se esse incômodo ele faz com que você entenda que estar incomodado, que doer um pouco, que está um pouco incomodado mesmo, fisicamente falando, com um pouco de calor, com um pouco de sede, com um pouco de frio, etc. Isso não é um problema, isso não é ruim, isso é um tesouro que te leva do planejamento à execução. Aquelas coisas. Por isso que a gente vê, muitas vezes, você está aqui tendo uma estrutura, por exemplo, como São Paulo, como Rio de Janeiro, todo mundo com seu confortozinho, vem o pessoal lá do Nordeste e bota para quebrar, trabalha para caramba, vira dono de padaria, vira dono de comércio, começa a abrir empresa, começa a virar dono das empresas de logística, mas é claro, porque são pessoas que se submeteram às intempéries, são pessoas que lá na sua origem foram incomodadas e sejam acostumadas com o incômodo, não estão acostumadas com esse conforto excessivo e quando vêm para um ambiente de abundância, são os primeiros que conseguem tirar do planejamento para a execução. É o fenômeno dos portugueses aqui do início do século. O pessoal, porra, vivendo guerra, na metade do século, que imigrou, que veio para o Brasil, sobretudo para o Rio de Janeiro, para alguns, para São Paulo também. O que acontece? Vem um monte de imigrante europeu, um monte de imigrante que está acostumado com guerra, está acostumado com incômodo, está acostumado com privação, chega num lugar de oportunidade, não é verdade? O que eles conseguem fazer? São os primeiros a conseguir tirar do planejamento para a ação, são os primeiros a conseguir executar, porque é óbvio, eles estão acostumados a esse incômodo, que é um incômodo necessário para que você consiga executar as coisas. Então aqui, olha só, remédio, remédio para isso é você tem que mapear aí na tua vida o dia vai fazer voluntariamente para se incomodar. Por exemplo, café sem açúcar, aí eu sou um barista, eu adoro produzir e tomar café, para mim café tem que ser sem açúcar, então para você não funciona esse exemplo, não é verdade? Agora se você é um sujeito que só toma o café com quatro colheres de açúcar, você vai olhar para a tua vida e falar puta, realmente eu não estou executando nada mesmo, eu só planejo, nunca fiz nada. O problema é estar no açúcar do teu café, não está no açúcar do teu café porque o açúcar lesa o cérebro, não é por isso não, mas é que você só gosta dessa vida de conforto, você está entendendo? E executar é igual a sair dessa coisinha gostosinha de planejar na cabeça, você tem que ter um incômodo ali, você está entendendo? Você tem que ter um incômodo. Então, como é que a gente faz isso na prática? Na prática, como é que a gente faz isso? Se colocando algumas dessas estratégias de auto-incômodo, por exemplo, o banho frio de manhã que eu falo sempre, meu filho, acorda e toma um banho frio, Ítalo eu não consigo, eu moro no Sul, Ítalo eu não consigo, eu moro na Bielorrússia, meu filho, vai, porra, ninguém morre por isso não, vai, toma o teu banho frio aí, você vai ver que você vai ser um sujeito que vai ser um auto-executor, você vai começar a executar uma e outra e outra e outra coisa na vida. Você não vai ficar só ali na corrente, quer dizer, sendo conduzido e se lamentando porque você não consegue fazer nada. Se você de fato consegue se colocar alguns incômodos, o que acontece? A tua própria estrutura biográfica, a tua estrutura, ela vai entendendo que o incômodo faz parte da vida e não mata, que o incômodo faz parte da vida e não te paralisa, pelo contrário, o incômodo faz parte da vida e você continua caminhando, você está entendendo? Quando você adiciona esse elemento, quando você adiciona essa semente, esse grão do incômodo voluntário na tua rotina, no teu dia a dia, a tua performance dispara, a tua performance começa a aumentar. Uma das explicações de por que as pessoas fazem atividade física, elas em tese conseguem executar mais coisas, estão mais bem dispostas, só que uma parte é por causa de todos os neurotransmissores que são disparados, a outra é por causa de essa instalação biográfica, fazer atividade física é incômodo, é ruim, é incômodo, é óbvio que é, pegar, puxar ferro é ruim, dói, na verdade, é desconfortável. E quando você aprende a conviver com esse desconforto, você começa a progredir, você está entendendo? Então aqui, uma das coisas que a gente fala sempre, olha, fique forte, tome banho frio, tome café sem açúcar, isso vai fazer com que você comece a alcançar os seus objetivos. Eu já faço musculação há anos e continuo na mesma paz macia. Quando você vê meu pai e minha mãe que pagam minha academia, eu nem tenho dinheiro para pagar a academia de musculação, então, meu filho, você tem que fazer outras coisas, você está entendendo? Você tem que botar o tal do café sem açúcar, você tem que tomar o tal do banho frio, você tem que parar de ficar ligando o ar-condicionado, primeiro, primeiro, brotou uma coisinha de suor aqui do teu peito, você liga o ar-condicionado. Porra, aguenta, para com esse negócio, você está entendendo? E aí entra um outro processo, o processo da reclamação. Quer dizer, o sujeito que aprende, o sujeito que aprende a colocar esses pequenos incômodos no dia a dia, ele naturalmente vai colocar em perspectiva todas as reclamações que vão aparecer no dia a dia dele, todas as reclamações. O sujeito que começou a reclamar, ele está acostumado já com esse tipo de dor, com esse tipo de incômodo, então ele vai botar em perspectiva a reclamação, ele vai olhar e falar assim, porra, eu tenho um motivo para estar reclamando, eu vivo num momento histórico mais maravilhoso, quer dizer, num momento histórico mais abundância, quer dizer, eu vivo num momento histórico onde só tem facilidade, onde só tem conforto, eu acho engraçadíssimo quando as pessoas olham para mim e falam assim, porra, cinco filhos? Mas antes era muito mais fácil ter cinco filhos, hoje é difícil, você está de sacanagem, pelo amor de santo Cristo, nunca na história da humanidade foi tão fácil ter uma penca de filho, porra, quando você olha para minha avó, você olha para minha bisavó que tiveram oito, dez, doze filhos, não tinha máquina de lavar, não tinha anestesia, não tinha, porra, luz elétrica, não tinha fralda descartável, não tinha papinha nestléia, não tinha nada, porra, ninguém reclamava, hoje tem, hoje tem, hoje tem offit, porra, a geração soft, a geração de pessoal que é tudo de mão beijada, não basta ter anestesia, não basta ter papinha nestléia, não basta ter fralda descartável, alguém tem que respirar pela gente, alguém tem que entubar a gente, respirar pela gente, inflar nossos pulmões, que até respirar incomoda, até respirar dói, porra, geração soft dos infernos, entendeu? Essa, 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 essa falta de incômodo faz com que as pessoas fiquem fraquinhas, reclamandinhas, é, pedindo ajudinha, que fiquem pedindo ajudinha para o Estado, fiquem ajudindo, ajudindo, pedindo ajudinha para papai e para mamãe, pedindo ajudinha para Deus e o mundo, pedindo ajudinha para Deus, esse é outro problema de religioso, dos infernos, esse, ah, não consegue, porra, ficar pedindo tudo para Deus, tinha uma menina, me escreveu, né? Ítalo, tem um estranho, eu comecei a fazer as coisas que você falou aqui e eu acho que eu me afastei de Deus, porra, você não tinha Deus na tua cabeça, você tinha preguiça, você está entendendo? Quando você pede para Deus limpar a tua pia, minha filha, você tem preguiça, quando você pede para Deus botar dinheiro na tua conta e você não trabalha, o que você tem não é fé, é preguiça, porra, quando você começa a trabalhar e começa a limpar a louça, quando você começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, você está entendendo? Aí você tem que pedir para Deus aquilo que de fato importa, você está entendendo que você seja bom, que você tenha fé, e seja generoso, não que ele faça ali o que você tem que fazer, mas isso é a coisa mais evidente do mundo, até a relação com o próprio Deus está corrompida por essa maldição soft do nosso tempo, quando você começa a acrescentar esses elementos de incômodo voluntário da tua sensibilidade, meu filho, até a tua religião melhora, você começa até a ter religião, é uma coisa extraordinária, mas é óbvio, mas é óbvio, você se instala na realidade da vida e aí a coisa começa a fluir, a coisa começa a fluir, então quando você põe esses elementos de incômodo na tua vida, a tua perspectiva da reclamação muda, você já não é mais capaz de ficar reclamando, você começa a adorar a realidade, você começa a amar a realidade, você não entra nessa espiral de ignorância, de estupidez, de ficar falando que ah, mas antigamente era muito mais fácil, antigamente era muito melhor, antigamente era muito mais fácil ter religião, porra, você está de sacanagem, meu Deus do céu, antigamente era no inferno, antigamente era no inferno, porra, não tinha nada, quer dizer, você vinha no meio do mato, no meio da floresta, meu filho, você lembrar de Deus com cobra-te comendo, você tinha que ser um santo, hoje esse porra está tudo organizado, você não lembra de Deus com tudo organizado, meu filho, imagina se te joga lá naquela situação de intempéria absurda da época medieval, porra, com pirata vindo de um lado, cobra te mordendo do outro, galho caindo na tua cabeça, telhado despencando no teu filho, porra, óbvio que você não ia lembrar de Deus, só que você acha que era fácil antigamente, você é soft, porque a gente é soft, você está entendendo? Hoje é muito mais fácil, mil vezes mais fácil viver, basta estar atento, basta estar atento, basta botar esses elementos no teu dia a dia, que aí a gente amplifica tudo, quando você põe esses elementos do incômodo no teu dia a dia, a tua atenção vai direto para o essencial, porque todo o resto está organizado, você está entendendo? Todo o resto já está organizado, só precisa hoje, é que nem um cirurgião, aquele cirurgião famoso, importante, quer dizer, os assistentes vão lá, abrem a pele, rompem a caixa torácica, o cara só entra lá no tempo principal, pum, e faz ali, e brilha ali, a nossa vida hoje em dia, assim a gente é cirurgião em tempo principal, a gente só precisa ir no essencial, só que a gente fica tão disperso com tudo que a gente ficou soft, que a gente começa a achar que antigamente era mais fácil viver, pelo amor de Deus, compara verdadeiramente a tua vida, meu filho, com a vida, porra, da tua bisavó, compara a tua vida com a vida do teu bisavô, porra, compara a tua vida com a vida de alguém que foi para a guerra, você acha mesmo, você acha mesmo que você tem motivo, você pode falar que hoje em dia é mais difícil, pelo amor de Deus, hoje tem papinha Nestlé para alimentar a criança, porra, você não precisa nem cultivar a terra, alguém já cultivou para você, você não precisa nem ganhar dinheiro, já tem Bolsa Família para te dar dinheiro, porra, você só precisa fazer o que você tem que fazer, você está entendendo? Então para de reclamar, tem que botar a reclamação em perspectiva e só se põe a reclamação em perspectiva, a nossa geração soft só põe a reclamação em perspectiva, só põe essa fórmula da derrota em perspectiva se aprende a colocar pequenos incômodos no dia a dia, aprenda esse negócio, vamos fazer a partir de hoje, a partir de agora, você está entendendo? Ah, estou com suor, dane-se, continue suado, não ligue o ar-condicionado, ah, meu Deus do céu, não aguento banho frio, você o que? Para não aguentar banho frio, porra, todo mundo aguentou banho frio na história da humanidade, todo mundo aguentou banho frio na história da humanidade, tome banho frio, não mata, vai te deixar mais forte, vai te fortalecer, ah, eu só consigo tomar café com açúcar, deixa ele ser frouxo, você não vence, você não consegue vencer dois segundos de incômodo, então você, presta atenção, dois segundos, você não é capaz de vencer dois segundos de incômodo, porra, óbvio que você não vai vencer na vida, mas é óbvio que você não vai vencer na vida, é óbvio que vai ficar tudo no campo da ideia, tudo no campo do planejamento, aprenda, olha só, o incômodo dura quatro segundos, doze segundos, vinte segundos e passa, até nem passa, só que a estrutura da tua personalidade começa a ser inflexionada, você começa a ficar forte, você começa a aprender a realizar, você está entendendo? Você começa a tirar as coisas do papel, você começa a ser gente, você começa a ser gente, então essa é a ideia aqui, vamos virar gente, vamos botar esses pequenos incômodos, vamos botar a reclamação de perspectiva, vamos vencer essa fórmula da derrota, beleza pessoal? Então é isso, fique com Deus, um abraço e nos vemos amanhã, tchau, tchau pessoal!